Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas calma Se habitar dos estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Se disser, se as trevas me cobrirão E a noite escurece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilhar como o dia E se tomar as asas calma Se habitar dos estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu Te louvarei 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 Senhor Louvarei 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 Tu criaste-me, Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvo Te louvo Porque De um modo Maravilhoso Tu me formaste E se tomar as asas calma Se habitar dos estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Tua destra me susterá Estarei nos braços de Deus De ser povo Deus Música Música Ao final de um dia Ajoelhado a orar Agradeço a Deus pelo que fez por mim E obras que terminei Dou graças pelo sol que brilhou dentro em mim Pela noite também Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Me deu amor e paz, glória a Deus Demos glória ao nome seu O meu pensagem se pôr Livrou-me de pecar E disse então Filho meu não pegues mais Eu falar de seu poder Graça e amor Não posso entender Que por mim venho sofrer Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus E deu amor e paz, glória a Deus Temos glória a Deus Temos glória ao nome seu Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus E deu amor e glória a Deus Glória a Deus Temos glória a Deus Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Temos glória ao nome seu Demos glória a Deus Demos glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E o amor faz glória a Deus Demos glória ao nome seu Glória a Deus É lutar do amor e glória a Deus E o amor e sua paz Demos glória ao nome seu Demos glória ao nome seu Mestre, quero ser um discípulo Não, eu mesmo Isso aqui é um bombonzinho Comemorando o aniversário da Tia Lizete Com um bombonzinho Como ganhar páscoa amanhã Eu quero E esse caribe é meu Um beijo, te amo Manda um beijo pra Josi, Samanta Fala Josi, um beijo Josi, um beijo Beijete, um beijo Beijo pra Josi Tchau Josi, beijo E pra Tia Linda Maninha, nós estamos Seja só falta, só tá faltando você aqui Pra fazer a festa Beijo pra Tia Linda Fala Tia Linda, te amo Tia Linda, te amo Matheus Gulinha, gulinha Gulinha, fala gulinha Fala gulinha, tchau Fala gulinha, tchau Acima o meu amor Fala e fuma o meu Para com ele Vou sair daqui Não gosto de vestir na cara, não Tá bom, tá bom Esse aqui é meu, entendo É, esse é o seu Tchau, tá lá em segundo Calma Tchau, tchau Tchau Todo mundo ganhou? Tchau Pronto Até uma mais eu fiz Espera, bate o meu bolo louco Calma Pai Espera aí que eu vou cortar o bolo Tchau! Mostra aí, mostra aí bem. Fala! É o que? É mãe, é que ela tava voltando pra ela. Tá com medo de que? Tu-dum 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 De quem será o primeiro pedaço? De quem será? Mas o José que está aqui que o primeiro pedaço é pro? Jú-dum! Tô chegando Cantando funk, José? Tô chegando, tô chegando Tô chegando Faz um segundo O segundo pedaço pra minha irmãzinha caçula Que eu amo muito A espinha Obrigado O segundo pedaço pra minha irmã caçulinha da família Que eu tenho muito carinho O Josézinho já está comendo o dedo O segundo pedaço Juliana está comendo o dedo Matheus comendo as espinhas Nossa, gostosa, topa O segundo, terceiro pedaço vai pra minha sobrinha Duda O quarto pedaço pra minha outra sobrinha menor Samanta Eu quero pra dar menor pra ela Porque ela não come isso tudo não É, ajuda o menino E o quarto pedaço pro meu visitante, meu vizinho e meu amigo, Gabriel E o outro pedaço pra minha sobrinha O outro pedaço pra minha sobrinha Que eu tenho um pastel e gosto muito E o outro pedaço pra minha sobrinha O outro pedaço pro meu husband E o outro pedaço pro meu visitante, meu amigo, Gabriel Verdade O outro pedaço pro meu evangelho A rocha vai pra minha sobrinha e meu amigo, Gabriel Estão preparados